Tá faltando uma, é três guinéis grandes, acho que... Ah, tá ali. Pensei que ela tinha ido para o ninho. Encontramos o ninho dela. Essa é a mãe cuidadora, né? Criou esses cocás. Esse cara aqui é malvado, só veio correndo atrás do outro para bater. Ali deu espintinho também. Ovelha santinês. Pés de bananeira, alguns cachos de banana. Ali também. Pés de cana. Pés de manga, algumas manguinhas novas. Pés de cajueiro, bananeira, alguns cachos de banana, né? Pés de mamão. Olha o cajueiro aí, como está carregado. Show. Aqui é um pé de jabuticaba novo. Pés de maracujá. Outro pé de mamão. Pés de mangueira carregado. Aqui é um pézinho de varanja. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. O camelo está carregado. Olha só que coisa linda. Tá. Hojeが Μ, a gente vai que تب parto a sua carreira. Eh Weil. oce temos fazendo coisa.